De vitórias e louros coroado Altivo Pai Santo jamais temeu Tem um belo honradíssimo passado São nobres as batalhas que venceu Tem um belo honradíssimo passado São nobres as batalhas que venceu Lotares a divisa que trazemos Venceres a esperança que nos guia Leais e destemidos seguiremos A glória que o futuro nos confia Leais e destemidos seguiremos A glória que o futuro nos confia Cada um de nós guarda no peito Valor e orgulho extraordinário Das nossas cores tem respeito Os mais pujantes adversários Cada um de nós guarda no peito valor e orgulho extraordinário Das nossas cores tem respeito Os mais pujantes adversários Somos jovens e ousados paladinos E sempre achar noisão de gladiomu Elevando nos prédios mais ferinos Com honra o pavilhão do Pai Santu Elevando nos prédios mais ferinos Com honra o pavilhão do Pai Santu Falamos os combates e na luta Como antigo herói nos comportamos Por isso a voz do público se escuta Saltar o Pai Santu com meus alcanos Por isso a voz do Pai Santu Por isso a voz do público se escuta Saltar o Pai Santu com meus alcanos Cada um de nós guarda no peito Valor e orgulho extraordinário Das nossas cores tem respeito Os mais pujantes adversários Cada um de nós guarda no peito Valor e orgulho extraordinário Das nossas cores tem respeito Os mais pujantes adversários E as luzes e as luzes Me quer serem estudados Hem��anear, é de passar o prédio E as luzes e a luzes Me quer serem estudados E as luzes e a luzes Se separa no peito